Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre agradecendo a minha turminha do bem, que tá sempre me auxiliando, me encorajando e fazendo com que eu volte aqui novamente e traga um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Eu espero que com esses vídeos do canal Evoluindo eu possa fazer uma videoteca aí pra vocês com um pouquinho de conhecimento, com um pouquinho da espiritualidade, pra que a gente possa de fato evoluir, trocando aí algumas experiências, eu tô achando muito bacana os relatos por e-mails, eu tô achando muito bacana todas as dúvidas e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de dar e receber, né? Em que momento você se sente recebendo do universo, tudo aquilo que você está emanando pro universo? Então nós emanamos o tempo todo, né? Nós somos um campo de energia. O que que é um campo de energia? Você é um corpo físico, porém você é um centro de energia e o universo é um centro de energia também. Então o universo vai captar a todo momento o que você está vibrando, o que você está emanando. Então é só passar a observar o que você está emanando. O que você está vibrando pro universo, ele tá te trazendo a todo momento. Assim como a cocriação. Nós cocriamos a nossa realidade a cada segundo. Todas as vezes que nós pensamos, nós estamos cocriando. E as pessoas estão achando que só cocriam coisas boas. Muito pelo contrário, tá? Tudo que acontece na nossa volta, o nosso cenário, a forma como nós estamos vivendo é cocriação da nossa própria realidade. Nós somos aqui, como eu disse, um projetor. Eu tô projetando pra fora exatamente tudo que eu tenho dentro. Então se eu acordei num dia com uma vibração muito baixa, se eu acordei já triste, resmungando, reclamando, o processo é realmente, né, essa vibração que eu estou emanando pro universo, ele me trazer mais daquilo. Então eu acho assim, impossível você amanhecer down, você amanhecer pra baixo, tá vibrando nessa energia e terminar a noite maravilhosamente bem, né, e assim, receber coisas muito boas do universo se você passou horas do seu dia vibrando numa energia muito ruim. Entendeu, pessoal? Então assim, tomem muito cuidado, porque nós cocriamos a nossa realidade a cada momento, né? Então hoje, o que você está pensando, a forma como você está vibrando, vai se materializar no dia de amanhã. Então, a sua realidade amanhã foi criada pela sua realidade de hoje. Então é apenas isso que nós precisamos estar atentos. E o universo, ele não entende o blá blá blá, né? Não adianta você estar ali afirmando, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou alegre, né? Eu sou bem-sucedida. Isso aqui é uma falação. E o universo, ele não entende o que você está falando, ele entende o que você está sentindo. Então qual é o sentimento? Quando você fala, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou feliz, você está sentindo essa felicidade? Você está vibrando na gratidão? Você está vibrando no amor? Aí sim, você vai receber realmente bênçãos, você vai receber realmente amor, você vai receber realmente a felicidade. Agora, se você estiver falando, eu sou abençoada, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou rica, e você está vibrando aqui dentro uma escassez, você está preocupado com conta para pagar, você está triste porque o namorado não entrou em contato, você está reclamando porque chegou a documentação do carro para pagar e que saco que eu tenho um carro para pagar, você está sendo ingrato. É isso que você está vibrando para o universo e é isso que o universo vai mandar mais para você. Então nós temos apenas que decodificar, essa é a verdade. O que você está falando tem que ter realmente uma congruência com o que você está sentindo, porque o que você está sentindo é o que o universo vai trazer. Então vamos lá, eu vou falar para vocês sobre dar e receber. Eu vou falar por uma experiência própria, tá? Antes de eu me casar, eu vivia muito com problema com o meu marido, eu achava que ele não me dava atenção, que tudo estava em primeiro lugar, eu estava sempre reclamando a falta dele, eu estava sempre em cima, mandando mensagem a todo momento, perguntando o que ele estava fazendo, por que ele não entrava em contato comigo, né? E eu dizia, olha, estou com saudade e ele não respondia e aquilo me deixava muito triste, até no ponto de perguntar, mas você não sente saudade? E ele virar para mim e falar, você não dá tempo, você não deixa eu ter saudades de você. E aí eu implicava por tudo, eu implicava com a roupa que ele estava usando, eu implicava porque ele demorava para responder uma mensagem, eu era a chata. Mas o que acontece? Eu estava vibrando na falta, eu estava vibrando na carente, na vítima, na coitadinha, ó céus, ó terra, essa era a realidade. E quanto mais eu vibrava na falta, quanto mais eu vibrava na escassez, pior a coisa ficava, né? Quanto mais eu acordava e olhava para o celular e via que não tinha uma mensagem, o meu sentimento era de tristeza, né? Por mais que eu verbalizasse, ah, ele me paga, ai, né, por que que eu vou falar um monte? O meu sentimento era de falta, o meu sentimento era de escassez. E quanto mais eu sentia aquela carência, aquela falta, aquela escassez, mais o universo me dava daquilo. Então, eu tive que, aos trancos e barrancos, aprender esse processo, que não é o outro que tem que me dar nada, não é o outro que tem que melhorar para a minha vida facilitar. Tudo que eu estou cobrando, tudo que eu estou sentindo falta, está faltando aqui dentro. É um processo meu. Eu tive que olhar para dentro de mim e perceber o que que faltava aqui dentro. Por que que eu sentia tanta carência e tanta necessidade da companhia dele? Aonde eu não estava sendo a minha companhia? Aonde eu não estava me amando o suficiente? Porque eu estava cobrando de alguém que, mesmo que ele estivesse do meu lado, eu estava insatisfeita. Mesmo quando ele estava comigo, eu achava um motivo para cobrar. Eu ainda achava que não era suficiente. Às vezes, ele estava do meu lado e o fato dele estar com o celular na mão, aquilo me matava. Ele está falando com outra pessoa e não está me dando atenção. Então, vocês conseguem entender como é difícil? Porque, mesmo que chegue para você, se você estiver vibrando na carência, se você estiver vibrando na falta, aquela tristeza vai trazer para você mais daquilo. Então, eu precisei me conhecer, entrar num processo que não é fácil. Eu vou dizer para vocês que não é fácil. Mas eu entrei. Entrei nesse processo e comecei a perguntar a mim mesma. Vamos lá, Gil. O que está faltando para você? Aonde você não está conseguindo suprir a sua própria carência? O que você está buscando fora, nesse cenário, que aqui dentro você não tem? Deu um clique. Deu um estralo na minha cabeça. Foi aí que eu entendi que eu precisava doar. Eu precisava doar. Quem quer, doa. Então, assim, quer amor, doa amor. Quer dinheiro, dá dinheiro. Quer boas amizades. Dê uma relação saudável de amizade para com alguém. Então, foi aí que eu fui entendendo. Foi aí que eu parei de cobrar ele. Foi aí que eu parei de ser a mártir na vida dele. E eu fui viver para mim. Eu fui entender. Todas as vezes que eu queria pegar o revólver, que era o celular, e mandar umas mensagens para ele, eu pegava um livro. Eu ia meditar. Eu ia conversar com a minha centelha divina, perguntando o que estava acontecendo, por que eu estava sentindo isso. Eu ia mudando o foco. E foi nesse processo que, magicamente, ele começou a vir para mim. Ele começou a mandar mensagens. Ele começou a ficar mais perto. E aí, eu comecei a doar. Todo aquele amor que eu achava que estava faltando, que ele precisava me dar, eu fui dando para ele. Eu fui agradecendo por ele estar na minha vida. Eu fui agradecendo pelos momentos. Eu fui agradecendo por tudo que eu estava aprendendo com ele. E as coisas foram mudando. Foi mudando ao ponto de hoje a gente se relacionar de uma forma única. Da gente se relacionar pelo olhar. Da gente não se desgrudar. Trabalhar juntos. Estar juntos. Sair juntos. Se divertir. Ter uma relação de amizade. Mas, assim, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E isso é mágico. E isso, de fato, funciona até para as relações financeiras. Quando você acredita que o seu patrão poderia te dar um dinheiro, um aumento, porque ele tem uma situação financeira melhor que a sua. Quando você acredita que a sua irmã, ela deveria te ajudar, porque ela tem uma situação melhor que a sua. Como assim? Não ajuda a família? Eu já ajudei tanto a família e não sou, hoje, ajudada, porque ela tem obrigação. Obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. E, de repente, é isso que está bloqueando realmente que você receba um aumento. É isso que está bloqueando realmente que as coisas apareçam através de oportunidades para vocês. E aí, eu aprendi uma coisa muito legal. Que é o que eu venho aqui falar para vocês. Que quando a gente começa a dar, significa que porque já está muito cheio dentro de você, transborda, é abundante isso. E quanto mais você vai nesse processo de doar, é um processo que você vai recebendo. Então, você acaba não perdendo. E você nunca vai ficar vazia. Ou vazio. Porque quanto mais você está doando aquilo que você quer receber, mais o retorno vem. Mais vem para você. Então, é onde vocês passam a observar que quer amor? Do amor. Quer dinheiro? Dá dinheiro. É onde você passa a agradecer pelo que você tem. Porque se você for lá para a rua, você vai observar que você ainda tem muito mais coisas que muita gente. Vai andar um pouquinho na rua, vai dar uma passeada no centro da cidade, que você vai ver. Que existem pessoas que estão em situações piores que a sua. Você ainda acredita que tem menos quando você olha para alguém como seu chefe, que você acha que tem mais condições que você. Passa a observar quem tem menos. Você vai aprender a ser grato. Você vai aprender a doar. E todas as vezes que você doar, você vai receber. O universo, ele não tem como dar errado. Ele não tem como trazer para você algo completamente diferente daquilo que você está emanando. Você está vibrando na gratidão. Você está vibrando na doação. O universo vai te mandar isso. Então, a única coisa que vocês devem prestar atenção é no que vocês andam vibrando para o universo. O que vocês andam mandando para o universo. Porque é a forma que você está mandando através do que você está sentindo que vai ser captado e voltado para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Gratidão por vocês estarem aqui e eu poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida e do meu ensinamento do que eu aprendi com vocês. Eu espero que sirva realmente para quem precisa. Para quem está nesse processo de cobrança, nesse processo de eu não sou olhada, eu não sou mais desejada, o meu marido não é mais atencioso comigo. Muda um pouquinho. Ao invés de cobrar a atenção dele, seja você a doar a atenção mais para ele. Ao invés de você se achar a carente, seja você a dar para ele o que você acha que está faltando nele. Porque para o universo, o outro não existe. Então, quanto mais você doa, mais você recebe. Tá bom? Um beijo de luz para vocês, gratidão e namastê.